Pessoal, um completo problema generalizado ali no Equador, uma crise que fez com que o presidente do Equador decretasse a existência de um conflito interno no país, certo? Muita coisa acontecendo, tem várias notícias saindo aqui, até o presente momento, hoje é dia 10, parece que existe, hoje é dia 10 de janeiro de 2024, hoje é quarta-feira, parece que existe aí uma denúncia de um possível brasileiro que está sequestrado lá no Equador. O Peru também, que faz fronteira com o Equador, decretou o estado de emergência na fronteira, o Brasil não faz fronteira com o Equador, certo? E também o Equador suspendeu aí as aulas presenciais no país em meio a esse caos que o país está enfrentando na segurança pública. Olha, recentemente a gente viu lá um problema, ou a gente está vendo aí um problema entre Venezuela e Guiana, ou Guiana, né? Enfim, aí arrefeceu, a Venezuela fez um referendo lá para criar um estado venezuelano na Guiana, para tomar esse equibo e tal, o negócio esfriou. E agora, pessoal, a gente tem esse problema no Equador. Deixa eu resumir aqui da forma simples, é que eu entendi, certo? Deixa eu explicar aqui para vocês o que está acontecendo, mas o negócio lá está tenso, 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 tenso demais. Fica comigo até o final, são oito minutinhos de muita informação. Deixa aqui o seu Ahav, deixa o seu gostei, isso me ajuda demais na divulgação dos vídeos. É grátis, não dói, é meio segundo, você me ajuda de graça e de verdade agradeço demais a todos vocês que deixam esse mínimo gesto, me ajuda muito mesmo, tá bom? Muito, muito obrigado. Curso de Hebraico, se você quiser se tornar o meu aluno de Hebraico, todas as informações no primeiro link da descrição, depoimento dos alunos, novas informações, nova página, tudo bastante bacana para você ver as informações do curso, tá? E três e-books completamente gratuitos de Hebraico, aqui no meu site estudodoebraico.com, para você baixar, perfeito? Bom, primeira coisa, o Equador não faz fronteira com o Brasil, tá? O Equador faz fronteira com a Colômbia e com o Peru. Se você não sabe o que está acontecendo, acontece o seguinte, cerca de 22, olha só, o governo do Equador publicou um decreto na qual o governo qualifica 22 grupos do crime organizado, certo? E está caracterizando esses grupos como organizações T, outras, 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 outras senhoristas e atores beligerantes não estatais, certo? Ou seja, é um problema de segurança pública ali no Equador. Então, forças armadas do país, as forças armadas através desse decreto, está fazendo operações militares para neutralizar esses grupos, homens maus, certo? Então, é simples de entender. Grupos que estão desses homens maus, certo? Dentro do país e o governo, certo? Então, é um problema ali de segurança pública. Só que isso elevou um nível porque teve um grande figurão lá desses grupos, dessas organizações que conseguiu sair, conseguiu fugir da prisão ali em Guayaquil, certo? Ele é um dos líderes ali de um dos grupos. E aí o negócio ficou muito complicado, tá? Tão complicado que o Peru, certo? Chegou a declarar estado de emergência na fronteira com o Equador e está enviando as suas tropas ali para a fronteira, tá? O Peru faz fronteira, faz uma bela fronteira ali com o Equador, certo? E aí, ali no norte do país, certo? E sul do Equador também. Então, o negócio está complicado. Aí, né, as escolas também, o governo do Equador suspendeu as aulas presenciais em meio a todo esse problema, certo? E aí a gente vê as Forças Armadas do Equador nas ruas, certo? E todo esse problema de segurança contra esses grupos do que estão fazendo aí essa questão. Esses criminosos chegaram até a invadir um estúdio de TV, de rede de notícias, certo? Então, o negócio, pessoal, o negócio está complicadíssimo, tá? E aí, né, falando do Brasil, o governo brasileiro, o Itamaraty, está acompanhando uma denúncia de um possível sequestro de um brasileiro ali no Equador. Então, o negócio está super, hiper, mega complicado, certo? É a questão toda aqui, tá? Até o filho, né, desse cidadão que estaria desaparecido ou sequestrado ali no Equador, o filho dele, ele usou as redes sociais para pedir ali ajuda, certo? Segundo esse filho, a família pagou parte ali do resgate e está esperando ali toda a situação, parece que está faltando um dinheiro, enfim, pessoal, o negócio está bastante complicado nessa situação, né? Bom, muitas prisões estão sendo feitas ali no Equador, né? Só que o país está nesse estado aí de emergência, nesse estado tentando, né, as forças armadas do país tentando combater, neutralizar esses grupos e só nos resta esperar e parece que houve também uma mobilização de outros países, eu vi qualquer coisa assim, uma mobilização de outros países para tentar ajudar ali o Equador nessa crise ali na segurança pública, pessoal, é bastante complicado. Então, assim, recentemente, né, no ano passado, no caso, a gente viu essa questão da Venezuela com a Guiana e aí entra na fronteira com o Brasil, né, Venezuela e Guiana, certo? E agora a gente vê esse problema todo ali no Equador, esperamos que consigam resolver ali a situação, neutralizar esses grupos, né, porque isso está causando muita confusão lá, né? Onde que nós temos estabilidade no mundo, né? Olha, a qualquer hora, pessoal, pode acontecer algo assim que desestabiliza tudo e cria aquela confusão, é muito complicado. Bom, deixa aqui nos comentários a sua opinião, quero muito saber o que você pensa sobre isso, tá? E vamos continuar acompanhando aqui cenas dos próximos capítulos. Fiquem na paz, shalom, é o que nós mais precisamos, né? Paz e até breve, tchau, tchau.